Pai, você esteve presente nos melhores momentos da minha vida. Suas palavras, seu abraço e sua presença são fontes inesgotáveis de força e incentivo para mim. Ter um pai como você me faz querer gritar ao mundo a sorte que tenho, a gratidão que me preenche e a felicidade que me transborda. Nenhum presente nesse mundo chegará perto de mostrar o amor que sinto por você. Tenha certeza que ao seu lado encontro paz, amor e segurança. Eu te desejo um dia feliz e uma vida maravilhosa. Obrigado, Pai, pelo seu apoio, pela sua dedicação e seu infinito amor. O que seria de mim sem você? Eu te amo muito, Pai. Feliz dia dos pais. Meu papai Papai, eu te amo.